Música Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado aí de norte a sul do Brasil você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo Saudações Vascaínas a todos vocês como é habitual eu faço de praxe agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar por estarem interagindo conosco, seja enviando seu comentário ou postando a sua crítica muito obrigado a você que não é inscrito, faça o convite se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos ativem o sininho para vocês poderem receber as notificações referentes ao nosso conteúdo bem meus amigos, hoje dia 20 de setembro de 2019 a gente vem gravar o primeiro vídeo para a gente poder expor as principais notícias aí do Vasco da Gama vamos primeiramente parabenizar o Whindersson Nunes comediante, ator rapaz tem demonstrado ser nos últimos meses um verdadeiro representante do clube de regatas Vasco da Gama ontem, mais uma vez, ele deu demonstrações do amor dele pelo Vasco acompanhado lá da cadelinha dele a Regina, ele foi ao Globo Esporte lá nos estúdios em Pernambuco e foi fazer propaganda do centro de treinamento que é importantíssimo para poder pedir doação para o nosso financiamento parabéns ao Whindersson Nunes é isso que o Vascaíno faz muito importante ele vir a público para poder pedir doações esse CT aí que promete ficar bonito vai ser um grande acréscimo aí no patrimônio do Vasco podemos dizer assim com relação ao CT passar a atualização de como que estão as coisas a campanha de financiamento ela começou em agosto em menos de um mês mais de 2 milhões já foram arrecadados atualmente a gente está na segunda fase de arrecadação de recursos o orçamento ficou em 1 milhão e meio nessa segunda etapa está faltando 17 dias para o fim deste segundo objetivo e apenas 15% do total deste valor de 1 milhão e meio foi arrecadado o torcedor do Vasco de certo modo ele está desconfiado essa diretoria atual do Vasco ela não tem credibilidade por nada ora por não ter palavra ora por dar calote então os torcedores do Vasco ficam com o pé atrás de injetar dinheiro no clube e eu faço um apelo aqui aos torcedores do Vasco aos inscritos independente meus amigos de quem esteja à frente do Vasco hoje independente de quem seja o presidente nós somos Vasco da Gama então meus amigos vamos ajudar nessa campanha eu sei que essa diretoria não tem credibilidade nenhuma eles alguns meses atrás tentaram arrecadar fundos foi feito também uma campanha de financiamento para poder pagar os funcionários os professores lá do colégio Vasco da Gama eles não pagaram até agora eles não começaram iniciar a obra lá do colégio tudo isso deixa os torcedores com o pé atrás assim como vice-presidente ex-vice-presidente de patrimônio do Vasco envolvida em escândalo na Lava Jato mas meus amigos vamos passar por cima disso vamos lembrar aqui que todos nós repito somos vascaínos e temos que apoiar esta campanha aí CT é muito importante para o Vasco da Gama com relação a partida entre Vasco e Atlético Paranaense partida esta que vai ocorrer no domingo às 16 horas primeira rodada aí do retorno ou se os amigos preferir chamar a vigésima rodada do campeonato brasileiro mais de 19 mil ingressos vendidos estarei lá em São Genuário no domingo para torcer para o Vasco São Genuário meus amigos está pequeno para a torcida do Vasco torcida do Vasco ao contrário do que muitos falam aí é uma torcida gigantesca que sempre que tem os jogos aqui no Rio de Janeiro comparece invade São Genuário e a casa está pequena para poder receber os torcedores do Vasco Vasco como de prática vai fazer um treinamento hoje na Paz da Tarde lá no CT do Almirante em Vargem Pequena a gente vai aguardar o técnico Vanderlei Luxemburgo para ele poder fazer o esboço da equipe mas conforme a gente tem dito aqui no decorrer da semana não vai ter mistério Luxemburgo vai repetir a escalação aí dos jogadores que atuaram contra a equipe da Chapecoense a única novidade que a gente vai ter mesmo vai ser o Pikachu né o Iago Pikachu ele volta de suspensão vai entrar no lugar do Cáceres e vai ser muito importante para o Vasco é um grande reforço Iago Pikachu que vem tentando pegar novamente confiança fazendo muito treinamento de bola parada sobretudo nas penalidades e isso é muito importante o Vasco está dando ênfase às finalizações é muito importante sobretudo o ataque do Vasco o ataque do Vasco é bastante deficiente neste campeonato brasileiro até aqui só fizemos 18 gols infelizmente dá menos de um gol por partida e isso também não é apenas o ataque falta aquele meia de ligação aquele camisa 10 para poder levar a bola até o ataque para poder fazer aí a transição entre meio campo e ataque para abastecer os atacantes ali do Vasco né depois de seis meses o Vasco conseguiu vencer com dois gols de atacantes foi essa partida aí contra o Chapecoense onde o Ribamar fez um gol com certo oportunismo golaço e o Tales Magno também fez gol a gente espera que os nossos atacantes voltem a dar o ar da graça para a gente poder é vencer aí o Atlético Paranaense que tudo indica vai colocar uma equipe alternativa com relação ao departamento médico está praticamente vazio o Bruno César é a única preocupação no momento ele está com um problema de inflamação no pé uma facite plantar é dúvida para o jogo mas ele também não chega a ser um desfalque assim de peso porque não vem sendo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo o Ramon depois de 10 meses está aí na fase de transição para poder voltar a treinar com bola ainda não tem previsão de volta mas já está naquela fase de transição um jogador que particularmente eu torço bastante para dar a volta por cima teve uma contusão muito grave no joelho e 10 meses para um atleta de futebol que fica parado é muita coisa meus amigos é muita coisa mesmo então essas eram as notícias que eu gostaria de levar aos amigos lembrando que mais tarde a gente vem trazer a segunda edição aqui do das nossas rodadas de notícias vamos acompanhar o Vascão aí durante a tarde vamos torcer aí para o Luxemburgo fazer um belo trabalho porque isso é importantíssimo é vital para o Vasco a gente desempenhar um bom trabalho a gente trazer uma vitória frente ao Atlético Paranaense a gente fazer 26 pontos para a gente definitivamente assumir essa condição de vaga aí na Copa Sul-Americana porque lugar de um clube gigante como o Vasco da Gama é em competições internacionais não é para a gente ficar aí brigando por luta com rebaixamento valeu meus amigos saudações vascaínas a todos vocês vasco neles estamos juntos